Neptunia, Neptunia, Sister vs. Sisters pra Xbox, tem também pra Playstation e pra PC Bom, começamos a jogar aqui, Neptunia vs. Sister vs. Sisters, né? Uma das coisas ruins deste jogo é que, como ele não tem o português, você vai ficar vendo os eventos, que são vários durante o game, e não poder fazer muita coisa, né? Ele é um RPG de ação, um mundo vibrante de gaming industry, né? Uma indústria de jogos Como se fossem personagens virtuais de um jogo Ele vai enfrentando hordas e hordas de inimigos poderosos, encontrando muitas masmorras em toda a terra Enquanto tenta derrotar um misterioso fenômeno que ameaça a própria vida A jogabilidade é hack slash, ela é bem simples Você pode combar com seus amiguinhos, né? Apertando ali o LB O LB também muda o personagem Esse é o primeiro tutorial de batalha do jogo Ele é bem simples, aperta os botões na tela Você pode trocar de personagens quantas vezes você quiser Cada personagem tem uma classe distinta Conforme os combos que vai fazendo, aparece o botão de combar, né? O jogo é um pouco repetitivo porque você tem muitas batalhas Durante a gameplay Mas pra quem curte o gênero, né? RPG de ação, acho que é bem maneiro Ele tá falando pra fazer um combo básico três vezes, vamos lá Per self... Às... É novo cheio? Já, acéدي ás... A gente pode um corao de texto... A gente pode homem que quer верnar a whisky Na galera, a gente pode fazer um combo ... Aceti még 11. Claro... 007. É novo que çekme 13om Vai liberando as conquistinhas conforme a gente vai avançando no jogo e no tutorial também. Esse aqui é o primeiro chefe, ele é bem fraquinho mesmo, é só pra você pegar ali as manhas do tutorial, trocar de personagem, fazer os combinhos. Existem inimigos mais poderosos ao longo do jogo, conforme você vai avançando. E você pode jogar sempre com 3, você vai alterando, o jogo vai entregando o personagem e você vai montando a sua party, sempre com 3 da sua preferência. Cada um tem suas armas especiais, suas peculiaridades, ataques. A história é enquanto as deusas estavam respondendo a um pedido de socorro. O tutorial é bem extenso, aliás, né? Então, prepare-se aí para muitas horas do tutorial do game, enquanto as deusas estavam respondendo a um pedido de socorro. Alguns cobaias candidatos foram enviados para a instalação de pesquisa abandonada, afim de investigar um surto de monstros, o que a gente está fazendo agora. O jogo tem esse mini mapa na tela aqui, mesmo em áreas abertas, então facilita muito a gente entender o que está rolando. Vai pegando, coletando os itens, que eles ajudam na batalha. O bom é que você não precisa fazer muito comando, né? É meio que automático as paradas. Já vim nessa tela aqui, beleza? Já limpei. Vamos para outra sala. Aqui está fechado, então a gente vai meio que dar a volta para tentar ir para outro lugar. Ali, achei, ó. O caixinho ali. Abreu, vamos embora. Ele, se eu não me engano, eu joguei esse jogo no Playstation, né? E ver esse tipo de jogo no Xbox é uma coisa bem rara, né? O tutorial aqui. A gente para nessas estações para salvar. Aqui está a nossa telinha. Lembra que eu falei para vocês? A gente pode aí montar a nossa pare. E pode mesmo. Tem já pare já pré-montadas, inclusive. Se você quiser mudar. Ah, eu não gostei dessa mina que atira. Beleza. Aí você coloca a outra. Mudou. Tranquilo? Depois, se você quiser desfazer também, você pode. Só vim para cá. Pronto. Tem o combo maker. Combo maker é o quê? Você vai combinando ataques. E fazendo aí mais... Combo mais extensos, né? Conforme você for adquirindo as pecinhas durante as partidas. Estatus dos personagens. Sistema do jogo. Configuração ali de voz. Você pode deixar o texto em japonês. A voz em japonês também, como eu deixei. E o uso de itens consumíveis durante aqui as partidas. Vamos lá. Aferta a primeira chefe do jogo. Ah, a gente usa o poder especial também delas. Esqueci de falar. Vamos transformar também. Aê! Agora sim. Ah! Uma bagunça, né? Eu acho muito da hora esses combates assim. São simples e são caóticos. Neptúnia Sister vs. Sisters. Lançamento para Xbox e PC. Gostei demais. Recomendo para vocês. Para ver se você for fã de Neptúnia. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.